Ei, Laiá! Trouxe o Dengoso pra pegar o carro dele aqui. Galera, obrigado aí. É nóis. Tá maluco, pô. O João tá fazendo o corre do rango, Dengoso que vinha aqui no Five Guys. Eu e o Portuga tamo indo pro Chiporo? Chiporo. Aquele ali que tem um M amarelo, o gigante? Não, não é esse aí, não. Pô! Chiporo não tem M. Achei que era nesse? Não, não é esse, não. Você me enganou, hein? Eu te enganei ou você tá me enganando? Agora, se for esse amarelo aqui, dá? Do D-Wagger. É D, não é M. D, G. O que eu falei? D-Wagger, exato. Eu falei M amarelo, não G amarelo. Não, foi uma... Nossa, que doido, a câmera de ré. Nossa, eu nunca tinha visto, velho. Isso é câmera de ré? EQE 350. Será que é elétrico isso daí? Ah, deve ser. Tá com muito caro de elétrico. Eu achei da hora a camerazinha saindo do símbolo. A mercada tamo indo no Chiporo agora, porque não deu tempo de fazer comida. A gente tá arrumando as coisas pra viajar, e aí tá foda fazer comida em casa. Mas vai dar certo. Eu acho. Eu espero. Eu acredito. Tamo indo aqui no Chiporozinho. Detesto vindo a esse lugar aqui, gente, porque é cheio de trânsito. Perto da International Drive, lugar de hotel, turista. O pessoal aqui dirige daquele jeito. Bão! Parece Portuga dirigindo. Então, os caras dirigem pra caramba, então. Certeza. Parece, né, Portuguinhas? Você é meu bracinho, velho. O pai é brabo. Brabo mesmo. Chegou, olhou pra você e bateu. Nossa, aí os caras, os caras que fazem isso nem mim, eu não faço nada. Portuguinhas é brabo mesmo. Olhou pra ele e ele bateu. Começou a chover aqui em Orlando do nada, gente. O bagulho tá sinistro. Tá um tempão mó feio. Mas, tipo assim, vai parar já. Tá marcado chuva até as 2h40. Já tá parando, na verdade. É hora do descarrego. Chove, para. Chove, para. O bagulho tá louco. Eu não gosto muito não, falei pra vocês. Não consigo nem voar meu drone. É mó triste. Parece que o vídeo fica, sabe, faltando alguma coisa. Inclusive, Portuguinhas, agora você tá começando a colocar drone no vídeo dele. O que é isso? Falei, só pedi uns drones seus, por favor. Oxi. O cara que faz vídeo com drone tem que ser autêntico. Tem que ser o seu próprio drone. Então, você precisa emprestar o drone, porque eu deixei o meu lá. E eu vendo. Pô, louco, é de emprestar só. E eu vendo, pequenininho. Eu já tenho um drone. Pô, mas aqui, pá, é na vertical ainda, mano. Precisa fazer em Instagram. Como assim, faz na vertical? A câmera dele faz assim, ó. Vida. Não, sério. Sabia, não. Quer comprar? É pequenininho? É pequenininho. Quanto? Vamos negociar. Nossa, eu vou ter que vender o meu outro drone. Pô, isso é de boa. Vou ver ainda, vou ver se eu vendo o drone. Pô, Portuga. Se eu vender o drone, eu passo pro seu, ué. Péssimo de negócios. Não é péssimo. Vender o drone. Ele é mais seguro que o meu? Como assim? Mais seguro. Seguro em que sentido? De derrubar, bater. Você pode bater qualquer coisa. Nas suas mãos, você que tá pilotando. Ué, você não falou que é o bolega? Aí tá com medo de bater o drone? Não, não. E aí, ó, ó, já comprovou aqui o que eu tava falando, tá ligado? Não, é que daí o slogan que o Matheus vendeu pra mim foi que o drone era mais seguro que eu. Ó, ele tem sensor. Todo drone tem sensor. Mas se você desativar o sensor, ele tá aí e detona, de qualquer forma. Eu não desativo o sensor? A gente precisa disso? Então, mas você sabe como que desativa o sensor? Como? Colocando no modo esporte. Então, eu não deixo no modo esporte. Você deixa no modo normal? Aham. E deixa no modo cinema. Nossa, fica uma beleza o vídeo. Por quê? É automático, né? O modo cinema, ele é automático. Aí, se tá muito claro aqui, ele pô, escurece. Se tá muito escuro, ele pô, e enclarece. E aí, tipo assim, o vídeo fica assim, loucura. Chegamos aqui no Chiporo de Dr. Phillips. Pertinho de onde que a gente morava, lembra? Quantas vezes por dia você vinha aqui nesse Chiporo? Não vinha, era longe. Esse daqui era mais perto que tinha de casa. Mas eu não vinha aqui. Você vinha aonde? Eu não vinha no Chiporo, quando eu morava lá. Cara, quem vinha, doido? Eu ia no Walmart, compra coisa congelada. Era mais perto. Você vinha aqui também. Não, quando você vinha, daí eu vinha com você. É, porque eu abri um Chiporo lá perto, mas depois que a gente se mudou. É, é verdade, estamos lá. Ah, por isso que quando eu falei do Chiporo, você achou que fosse aquele. Sei lá. Não, não, aqui é Dr. Phillips. Ah, tá. Achei que você tava pensando naquele lá. Não, abri um lá, só depois que a gente se mudou. A gente vinha só nesse. Porque eu também lembro, mas tem Alzheimer. Qual que é o meu, qual que é o seu? O senhor tem salada. O senhor também? O senhor tem alface. O senhor tem tomate e... Como chama o negócio ali? Veggies. Vegetais. Não, pimenta. Pimentão. Pimentão, é. O senhor também tem salada. Não, tem! É louco. É, bom de te conhecer. Obrigada. Eu também. E se tivesse um outro dia. Eu também. Olha as enrascadas que você fala. Você fala que eu sou o famoso, sendo que você tem 13 milhões. 14, mais respeito. Ai, que folgado. Adorou, né? Você sabe que eu fico sem graça. Você adorou, né? A minha viu a câmera aqui e perguntou, você sou um youtuber? Eu falei, ele é. Aí meu inglês é tão bom pra explicar que você é também, aí eu me ferro. Que dó. Três anos estudando. E vamos voltar a mostrar o seu canal pra ele. Eu vou embora. Olha aí, ó. Começando a chover de novo. Pelo amor de Deus. Trash. E o Verdunhinho não perde tempo, mano. Já pegou o número da menina. Já pegou pra treinar inglês. Eu ouvi o que você falou. Você falou que eu peguei o telefone. Eu não peguei o telefone de ninguém. Cara, meu. Por que você é tão falso assim? Eu sou falso? Nossa, mano. Pra que isso? Não fiz nada. Não está gravado, eu não fiz. Eu gravei. Você não gravou? Tá vendo o dengoso aí? Tá sentado lá. Vamos buscá-lo, então. Caramba, ele é lento, hein? Ele é? Ele é igualzinho você, Verdunhinho. Só que o mais jovem. A galera dos comentários aqui vai falar. Se é ou não é. O que é isso? Claro que eles vão falar aqui. Eles adoram zoar os outros. Não é zoar. É que vocês são... Sabe, meio sona. Oi, amigo. Tudo bom? Tá querendo alguma coisa aqui? Abra aí, men. Eu vou ter que pegar meu carro ali. Eu quero que você faça o seu. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. Te encontro em casa, então. Fechou? Tá querendo aí. Depois eu vou pegar o gasolina ali, cara. Comprou o carro, mas tem dinheiro pra gasolina, pô? É. Tadinho. Comprou uma Lamborghini, deve estar contando as moedas pra pagar a gasolina. Dengoso, contando as moedas, Portuga. Logo, dengoso. A gente estava conversando aqui sobre o dengoso ser playboy. O dengoso não gosta de chamar de playboy. Só que, na verdade, ele é playboy. Aí ele fica, tipo assim, um pouquinho incomodado, assim, pai. Eu não entendi. Eu não entendo até como que ele não tenha uma Lamborghini ainda. É só porque você tem medo de bater, né, dengoso? Fala a verdade. Qual é, cara? Se eu fosse muito rico, eu não teria medo de bater em nada. Entendeu? Entendi. Então, como você é só rico... Ai! Um pouquinho pegamento. Aí, como você é só rico, você tem medo de bater e aí ficar um tempo pra consertar e tal, gastar dinheiro. Aí você não compra, né? O dengoso chegou de cedo pra mim, Portuga, e falou assim, a riqueza, Edu, está na simplicidade. Daí eu falei, dengoso, não tem nada de simples. O dengoso, ele não... Eu estava falando com ele aqui, gente. O dengoso nunca que ele ia usar uma camiseta assim, ó, com um loguinho pequeno. Ele gosta daquela mic chamativa, pá. Aí ele ia abrir a boca, assim, pra falar. Daí eu falei, exceto na academia. Daí ele... Resumindo, ele só usa roupa, assim, simples pra bater, sabe? Pra desgastar. O dengoso tem nada de simples. Não, por exemplo, agora eu estou com uma camisa toda preta. O legal, vamos contar a história aqui. O legal é que, tipo assim, antes de vir pra cá, ele falou, não vou comprar nada. Eu estou indo pra aí, Edu, um novo homem. Eu não vou comprar nada. Ele já comprou uma mala. Por quê? Pra despachar coisa, pra levar coisa que ele vai comprar. Ele já está esperando que ele vai comprar. Ele já comprou um mouse. Diz ele que o mouse está estragado. De nada ele chegou, assim, de nós e falou, caramba, mano. Saiu uma ring light da Elgato. Estou pensando em comprar ela. Eu falei, pra quê, dengoso? Não estou gostando da iluminação do meu setup. É? Não estou gostando da iluminação do meu setup. Eu fui chegando para os moleques. Dá aqui o celular, Portuga. Deixa eu mostrar para a galera aqui no vídeo que é a iluminação do setup do dengoso. Eu vou mostrar aqui. Essa foi foda, velho. Vou mostrar aqui, ó. Olha a iluminação ruim do dengoso. Essa iluminação que ele não está gostando. O setup dele é melhor que o de todos nós juntos aqui. E ele, não estou gostando da iluminação, gente. Está ruim. Olha o seguinte, manda ela para mim lá em casa. Ai, ai, mano. O legal de tudo isso é que o dengoso, ele fala as coisas natural. Ele, tipo assim, ele realmente não vê a maldade. Ele não vê o quanto ele está sendo doido. Aí a gente mostra para ele e ele fala, caramba, os caras estão certos. A gente mostra para ele e ele fala que a gente está certo. Olha, pois. Não basta ele ver. Não basta ele usar todos os dias. Mas ele espera a gente falar. Então é legal. Toda vez que o dengoso vem para cá, ele volta para a cidade dele mudado. Ele muda alguma coisinha assim. Ah, pô. A última vez foi academia. É. Fiz bastante academia. Também essa parada de gastar. Ele veio para cá, gastou para caramba. Chegou lá na Federal. A Federal falou, epa, você está na nossa lista, cara. Ei, cara. Você aí. Aí eu disfarçado, tá ligado? Você é o Gabriel dengoso aí. Quando viu, já era. É. Ele ficou com medo. Ele falou, não vou gastar nada. Ontem mesmo eu já estava olhando um tênis. Falei, eu acho que eu vou comprar um tênis. Estou precisando de um Winsley assim. Você quer ir lá? Acho que eu vou voltar a usar Winsley. Aí eu falei, dengoso. A riqueza pode estar na simplicidade. Mas você não tem simplicidade. O senhor comprou três tênis do Travis Scott de mil dólares. Ei, nois. Não, e aí eu fico muito cara. Porque a gente conversou sobre isso. Porque o dengoso estava falando assim. Não, que eu não quero gastar dinheiro com isso. Porque isso não vai ser legal para mim. O que era que eu estava falando? Você precisava comprar para você? Você falou que você não queria gastar dinheiro com isso? Pô, agora eu não vou lembrar. É alguma parada assim. Ele meteu uma para mim ontem assim, Edu. Portuga, qual o mouse que você usa? Você lembra que eu troquei o mouse com o Maiko? Que eu tinha aquele da Final Mouse, que é o branquinho. Aí tem aquele do Ninja, que é rosa. Está os dois comigo. O quê? O Ninja e o branquinho. Então, esse branquinho é o pequenininho. Eu troquei com o Maiko. Ele está comigo. Estou usando lá. Sem fio, né? É. Ah, no Sem fio foi eu comprei. Com fio. Sem fio foi eu comprei, é verdade. Aí eu troquei com o Maiko. Ele falou, qual o mouse que você usa? Eu falei, eu sou o Final Mouse. Por que você não vende ele e compra outro? Eu falei, meu negócio, o mouse está funcionando. Para, esses mouse com fio já não é mais moda. Você tem que comprar um sem fio. Eu falei, mano, eu não preciso comprar um mouse. Você defende o negócio, vai. Eu falei que o Final Mouse, ele é muito caro para você que não joga tão bem, tá ligado? Tá vendo? Como eu sou pobre, eu tenho que usar o mouse mais barato. Não, não é isso. Ele é um mouse que passa do limite do tipo, é bom, tá ligado? Ele é muito bom. Ele é muito bom, mas não é necessário. Às vezes vale a pena você vender esse Final Mouse para pegar um dinheiro. Você vendeu o seu? E com a metade do dinheiro, vendi. Você vendeu? Na rédil nunca tive, né? Você tinha sim. Você tinha o Branco. Vendi. Você vendeu, né? Vendi. E aí você pegou o Logitech, porque todo mundo está comprando o Logitech. Exatamente, foi o que ele falou para mim comprar. É, o Gorilão comprou lá em Los Angeles. O Gorilão não pegou o novo. Pegou? Não, acabou de lançar dia 5. Ah, lançou um? Acabou de lançar agora, tá ligado? Ah, por isso que você quer. Você quer chegar lá sendo diferente, então. Não, mas o meu quebrou lá no Brasil. Eu não acredito nisso, não. O meu quebrou, cara. Quebrou como? O que ele está fazendo? O sensor dele começa a aplicar para baixo. Então, tipo, eu estou mirando assim, do nada o jogador mira para baixo, tá ligado? É sério. Deveia ter... Deveia ligar para só a mãe aqui. Só a mãe vai ficar do nosso lado. Eu ligo. Eu ligo agora. Não, não. Não precisa não. Fica tranquilo. Mas essa dele meter para mim vender meu mouse e falei... É, mas ele tem dessas mesmo. Do nada ele fala, está ultrapassado. Nossa, ele é velho. Lançou no passado. Aí eu peguei e falei para ele, você não vai conseguir vir para os Estados Unidos sem gastar. Aí ele, não, que eu vou, que eu vou. Aí quando ele vai comprar alguma coisa, ele vai lá no meu quarto assim, Edu, acho que eu vou comprar um mouse porque está quebrado. É tipo assim, a autoconsciência dele falando assim, ó, eu estou comprando, mas não foi porque eu ia gastar. E sim porque eu estou precisando. Não, mas o mouse eu não sabia que eu ia comprar. Eu já estou há dias procurando. E o tênis? Eu queria comprar ele presencialmente. Tênis eu não comprei nenhum. Mas você queria? Querer é uma coisa, né? Comprar é outra. Ah, então Edu, já sei onde você pode levar para ver se ele não vai conseguir comprar um deles. Pô, tu vê que é várias menininhas, ele está olhando para várias e nem por isso ele pede. Ele pegou o telefone de um agora, Lê. Ah, é? Olha lá, viu? É só você ir na, como que é? Foot Locker? Foot Locker. Não, é JD agora. JD? Vou levar na JD. Vamos embora lá. Ele não conhece até. Vai ser até legal assim para ele, assim, que ele vai falar uau. Levar agora? Não, tá louco? Levar agora? Está chovendo, velho. Para casa, tem que fazer compra ainda para a gente viajar. A gente vai atentar o negócio em outro lugar. Pode ser em Miami. O que você acha de levar ele para Miami? Nossa, Miami é pecado. Nossa, essa coisa de grifes. Você viu o shopping? A gente foi num shopping assim perto da cidade do Caio, mano. Dentro do shopping do negócio tinha várias marcas de grifes juntas vendendo roupas assim, É Versace, Off-White, tinha Balenciaga. Tudo no mesmo lugar, assim. Tipo, não. Não era em lojas separadas do shopping. Era no mesmo lugar, assim, na mesma bancada. Aí eu olhei assim e falei, caramba, é assim que os ricos fazem compra? É. Eu vou te falar que eu não gosto muito da Off-White, não. Não? Eu fui uma vez. Eu também não, é caro. Eu não gosto de chegar perto. Eu fui, achei, além de eu achar caro, o maluco me tratou como poucas ideias, tá ligado? Ah, entendi. Aí eu virei e falei assim, ah, uma mala. Feriu o sentimento dele. Feriu o sentimento dele. Mala? Então tá bom, não comprei nada não. Resumindo, Portugues. O atendente tratou ele como pobre, mesmo ele sendo rico, ele ficou bravo. Mas eu gostei da ideia da gente lá. Pode ser que a gente encontre o Messi fazendo compras no Publix. Nossa, imagina. Ou se a gente encontra o Messi, mano. Eu já falei, se eu encontrar o Messi no Publix, eu vou pedir um vídeo dele falando que é melhor que o Cristiano Ronaldo mandar para o Portugues. Mas eu vou estar junto? Mas eu acho que ele nem falaria um negócio desse. Você vai estar junto, Portugues, nem mora aqui. Ué, mas o tempo que você estiver aqui, se você for no Publix, não encontrar ele, não precisa fazer. Eu vou depois, só quando você não estiver. Eu vou passar de raiva, eu tô brincando, eu tô entrando no Publix agora. Mas a gente tá falando dele no Publix, porque ele foi no Publix e ninguém conheceu ele. Foi tipo, assim. No Brasil, todo mundo ia saber quem é. Resumo do rolê. O Dengoso disse que não vai gastar nada nessa viagem. Eu acredito que isso não vai se concretizar. Para vocês, já tá dia 14. Dia 15, por aí, né? Porque eu gravo um pouquinho de andado, né? Senão não dá pra me digitar. Mas pra gente, ainda não deu dia 12. Dia 12 será a live do iPhone, aí eu quero ver. Se o dedinho dele vai coçar. Não. Só se os caras fizer, tipo, o iPhone do Homem de Perla. Você viu isso aqui? Você abre aqui, assim. Eu vim interrompendo você pela programação no Brasil sobre fofocas da minha mãe. Minha mãe falou que tiraram uma foto minha. Ih, tomou multa? Tomei multa. Tem uns guardinha agora, disfarçado lá, que parece encanador, velho. Os caras tá com radar. Oxe, mas tem que ter placa na rua de radar? Não teve placa nenhuma, só montaram. Então pode recorrer, porque tem que ter. Não, não tinha placa nenhuma, não ferrei mesmo. Mas se for numa zona que é de radar, fica com placa já. Não, não tinha nem radar, é BR. Ah, não, BR eles podem. Ah, se bem que não, né? Tem que ter placa? Então, dizem que agora não precisa mais. Eles podem multar a hora que eles quiserem. Ih, então vocês estão ferrados. Eu tô ferrado. Passei a 103, na zona de 70. Que isso, hein? Não, não precisa ver, salgariz. Com o Celta ainda. Aí, dengosto, o que eu falei pra você? Aqui, ó. Só que é bem apertadinho mesmo. Ah, eles colocam luvas. Tipo luvas, sabe? Entendi. Que aí fica mais tempo. E as nossas bananas estão ficando podres. Tô fazendo comprinhas do mês. Levar umas uvinhas. Levar banana. Bem pequena é essa, mas pra fazer o quê, né? Levar uma mais verdinha também, pra durar mais tempo. E os caras aqui, só no visto do celular, ó. Ninguém conversa aqui, ninguém me ajuda, né? Tô conversando com a mamãe, pô. Aí, ó. Eu tô conversando com uma pessoa importante aqui. Quem? Posso ver? Não. Ó o bruxo, mano. Tá maluco? Pra sair de perto ali. Pessozinha. Bora? Pegou tudo? Não. Últimos momentos do Maicola. Ó, pô, pô, pô. Últimas comidas também. Nossa, que delícia. Faz guis, mano. Melhor lanche. Trouxe dois. Um pau de um, trouxe dois. Nossa, que delícia. Meus dois na bala. Que bagulho que é esse? Tem não, também. Um tem ralapém, outro não. Não sabia se você gostava. Não. Como não? Se empesca o ralapém? A pimentinha ainda, pra comer junto. Tá pronto? Tô. Já comei tudo. Vou levar uma maicola pro aeroporto. As ralas, tem uma mala aqui que tá até explodindo. Olha aqui, pra você ver? Por causa dos seus copos, os negócios, ó. Um calombo. Caramba. Mas fechou, pelo menos, né? Que barulho que é esse? Furadeiro. Furadeiro. Do vizinho. Ah, tá. Ah, falei, caramba, o furadeiro tá sozinha? Fala que o furadeiro tá mexendo sozinha, tá loucona? Bom, molecada, comprinhas do motorhome finalizada. A gente tá nos preparativos finais pra parada. Mas vai dar certo. Rodamos esse orlando todo atrás do motorhome. E a gente vai viajar. Antes do peregrino ir embora. Porque a gente tem que dar uma experiência de pobre pro dengozo, já que o dengozo é rico. Ele odeia pobre. Mano, nossa, a última vez que eu vi um, cara, eu até me assustei. Por quê? Eu não vejo, né? Não chego perto nem nada. Poxa, você vive com vários aqui? A gente pediu dinheiro? Não. Vem por tudo. Então, cuidado, hein, pro dengozo. O dengozo não gosta de pobre, não. O dengozo é pobre, é fóbico. Por quê? Esse dois potão de maionese. Valeu. O dengozo, ele está ferrado. Esse aqui tem ralaté, esse aqui não tem, não. Não, eu tô comendo dois. Ele nem fala aqui. Olha eu escutando, Portuga. Nossa, Portuga, fala mais. Portuga tá, mano. É tão assim lá em Londrina agora? Vocês estão cheios das entregas? Eu não sei, é Portuga. É assim agora lá em Londrina? Vocês adoram fazer intriga? Não sei. Você pegou esse costume mal de onde? Seu. Eu faço intriga? O que é, Magal? Você viu fazendo intriga? Imagina. Hoje não. Na verdade, eu sou o comentarista da intriga. Os caras fazem intriga, eu só comento. Magal tá falando isso aí, mas todas as intrigas que teve aqui, eu só comentei. Fiz os comentários assim, aí a intriga, sabe? Aí ela vem. Aí ela vem. Mas você faz os comentários certezas, né? Ah, às vezes eu sou bom. São tantas, né? Começando intriga aqui, mano. Falando ontem, eu fiz o Cris foi brigar com o dengo, sem querer. Não posso falar nada. Não, eu queria ser brigar com todo mundo. Ele não brigou, né? É, ele brigou sozinho, no caso, porque eu não brinquei com ele. O cara do mercado, Deus aqui em Português, o Português falou que ia trazer pra você. Pra você levar pra casa. Obrigado, mano. Estou de Jesus. Ele nem pegou, velho. Na mão. O que aí? Maico, tá vendo? Tá comendo? Não é. Doidinho, fala que eu sou satânio, né? Aí, tá vendo? Eu só faço comentário. Quem faz a intriga total não sou eu. Vocês estão nos seus últimos momentos de ir fora da dieta, que daí no Brasil, o Magal vai ficar louco. Ah, eu vou voltar certinho. A mina vai botar a ordem em você. Ela não... Ela? Ela come mais errado que eu? Sério? Uhum. Nossa, ela tava olhando isso aqui agora pra xingar você. Horrores. É verdade. Todo dia, ó. Não, vamos comer certo. Não, é só hoje o lanche. Aí você vai e pede. É muito coisa de namorado, né, Dengoso? É, bem isso aí, mano. Mas é o que o Maicon tava falando. Você já percebeu, Dengoso, que é só o Maicon e você que tem decepções amorosas? Não conta, não? Ah, ele não tava nem amando, velho. Deu nem tempo de amar. Deu nem tempo de amar. Ah, por quê? Porque os cachorros não tem decepção amorosa. Aí, ó, português. Brincade, né, mano? E você, Du? Nossa, eu ia amar demais. E você, você se enquadra nos cachorros ou não se tem decepção amorosa? Mano, não se enquadra em nenhum dos dois, porque eu sou, tipo, assim, Jesus. Eu acredito que essas coisas só podem acontecer depois do casamento. É bom ser neutro, às vezes. É bom ser neutro em tudo, na verdade. O pessoal tá brigando por causa de futebol. Ah, mas o Corinthians não quer o quê? O Flamengo não sei o quê? Eu falo, ah, que legal. Sou neutro. As caras brigam, os caras tendo decepções amorosas, pá, e eu sou neutro. Puxar o Dengoso lá, hein, mano? Quebrou seu bagulho de 20, 20kg de força. É que o Portugan falou que tava fazendo 20kg de força. Aí ele falou que vou fazer. Aí eu fiz, assim, puxei, deu 9. Eu falei, nossa, é vacilo. Aí eu puxei e deu 20. Foi. Bom forte. Tirando. E, ó, esse amigo desse. Aí sim, mano. E o treino hoje, Dengoso? Foi top. Vou treinar agora. Trevação de hambúrguer. Bora treinar agora? Bora. Eu ia levar o Maia e cola, mas prefiro mandar um Uber pra ele. Vai, vai, eu tá louco? Não vou. Não vai. Não vou. Vê se eu não esqueci o seu passaporte, mano. Não vai dar um motivo. Já olhei. É, eu também. É, da última vez o doido esqueceu o passaporte dele, aqui em casa. Ele falou. Aí, do nada, eu virei assim, tava entrando na fila do chequinho, falei, beleza, só pegar o passaporte aqui. Aí eu... Que? Cadê? Eu tô me mó susto. Aí eu lembrei que tava em cima da mesa. Que eu separei ele, mas eu, por ter separado, não tem jeito. Aí, deita na... Deita na... É, eu sou longe demais. Preparando o vinagrete aqui, ó, pra levar pro motorhome. Enquanto isso, o Michael já tá indo pegar o Uber, porque realmente não vai dar pra levar ele não, gente. Tem um monte de coisa pra fazer. Tem que fazer minhas marmitinhas ainda. O cara já tá ali? Já chegou? Aí eu já tô deixando os peixes aqui descongelando, pá. A louça eu acho que já lavou. Deixa eu ver se lavou bem, né? Porque às vezes o bagulho aqui não lava direito. Tá de boa. É o fim. O fim de uma era. Marcola, tenta não cair no aeroporto, tá, cara? Tenta não perder o voo também. Vou deixar. Qualquer coisa eu chamo no WhatsApp. Se não der certo. Vai ficar no aeroporto? Não vou te buscar, não. Moro, tchau, gente. Falou, filho. Boa viagem, foi bom. Valeu, é nóis. Fui. Qualquer coisa ou eu mando mensagem. Tá. Falou. Falou. Oi, tu. Você explicou pra ele aqui que é lá na... Tá no Uber já? Já tá no Uber. American Airlines. Terminal, eu acho que é Terminal B. Porque ele foi para Miami antes, então ele é doméstico, certo? Nós não sabemos. Aí, atenta o português, não me preocupa. Aí, falo. Ok. Olha, sorte é sua. É, falou. Falou pra vocês. Valeu, valeu. É isso, molecada. Vou continuar aqui as coisinhas, arrumar as coisas pra gente e viajar. American Airlines já foi, mas que ela não vai com a nós, não dá, né? Ele ficou muito tempo aqui já. Tá na hora dele vazar, é por causa dele, até ele tá com saudade, né? E é isso, comprinhas pro Motorhome feitas. Vai faltar alguma coisa? Não vai faltar, eu sei. Já comprei algumas coisas pelo Walmart também, tipo garfo de plástico, tabiceiro também já comprei, comprei já cobertor. Vai dar tudo certo, acreditamos. E vão ser poucos dias, então tá de boa. Só pra ter um feeling mesmo de como que é viver de Motorhome, porque realmente a nossa viagem que a gente tava planejando, moiou. Deu ruim. Matheus não conseguiu vir pra cá. E aí, ficamos sem. Mas vai rolar ainda essa viagem, é meio carinha, meio longe, mas vai rolar. É isso. É nóis. Valeu, falou, fui.